Olá pessoal do canal Desgravando o Sertão, aqui é o Lucas, né? Hoje um vídeo diferente pra vocês, aqui no direitamento do sítio Enquanto não tem vídeo de chuva, estarei postando também alguns vídeos aqui do sítio Esse sítio aqui é do meu pai, né? Nome dele é Geraldo, que fica no município de Tanque Novaíra Tá rentando muito, vamos voltar aí nos alertas aí de vendaval de parte do Nordeste E hoje aqui não é diferente, tá com muito vento, então acaba atrapalhando um pouco o áudio Mas, fica aí no vídeo, vou mostrar pra vocês aqui a plantação aqui de batata Vou aproximar de pai lá, e não é de se expressar em frente de câmera Mas eu vou tentar Olha só, explicando um pouco aqui dessa plantação de batata, assim Aqui tem um barreiro, um açude, né? Um açude, uma barragem E aí quando ela enche, isso aqui fica submerso Vou até mostrar a marca ali Na cerca de sábado, ela mete por ali Então isso aqui, onde que estão essas batatas Fica tudo encoberto de água Essa aqui é a batata roxa Aqui tem um pé de feijão E ali tem outro tipo de batata, é uma mais branca E aqui fica encoberto Aí então, de acordo com a água que foi secando do barreiro Aí o pai foi plantando batata, ele começou a plantar dali Quando a água estava aqui, ele começou dali Aí vai descendo, vai descendo e vai plantando Meu pai é um senhor já de 70 anos Olha lá, ele está arrancando batata E nesse momento, que é período de seca Ele colocou, espivou Colocou as mangueiras e está irrigando Porque a água que está irrigando aqui é do poço artesiano Aqui plantou coentos Ali tem feijão de corda E aqui tem tomates Olha aí Olha o tamanho do tomate Olha uma espécie de tomate E lá na frente, aqui está seca Aqui fica o tanque O gado beba água A água, quando enche Tem um pouco da marca aqui Encobe toda essa parte Os pivôs estão ligados Estão molhando nesse momento Ali está o barreiro A parte principal, mais profunda E aqui já secou completamente Então plantou Batata Coentos Tomate Feijão Olha, está molhando O sapega está ali Que é o cachorro Antes de ligar esse caminhão A gente vai chegar ali Até meu pai Deixa aquele like aí no vídeo Não sonha desse canal também Que em breve vai ter vários vídeos de chuva Aqui logo começa o período chuvoso Aqui para a gente começa a chover normalmente em outubro Às vezes agosto de setembro Alguma trovoada Mas logo vai ter muito vídeo de chuva Principalmente aqui na Bahia Que é onde que inicia o período chuvoso Olha o barreiro está ali Aqui está o coentro Olha lá Meu irmão está ligado Está molhando Olha o cachorro aí Divertindo aí no meio Esse é o sapega Esse é famoso Para quem conhece o canal cotidiano O canal desbravando o sertão Sempre postei vídeo Sempre não, já postei vídeos dele É muito farinhoso Do Engunço Para tomar banho Ali nada Se não já tomou hoje Dá uma bilheta Aqui tem um pé de abóbora E aqui tem Um tantos Aqui tem um feijão Aqui tem um molho Um tantos de abóbora Aqui outra abóbora Aqui nós estamos no período de estiagem É de seca A última chuva aqui fraca Eu fui em abril Nessa parte aqui Como eu falei Tem um sobremesso Que é a laga Aqui tem mais coentros Aqui meu pai arrancando batata Tá ventando bastante Geralmente se eu falar mas Pensa num trabalhador Vem todos os dias na roça Todos os dias Ele está aqui na roça Tem quantos meses que plantou pai? Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tem três meses que plantou essa batata Já está produzindo Batata doce Para quem não conhece o Geraldo É um cearense É um cearense natural de tabuleiro do norte Ele veio e que trabalha Decentre-se E aí Ele veio É um E agora É um Pessoal do tabuleiro Onde está Cámaras Sistão Ele não dá Aqui Para um Aqui não Abreu É um Abreu 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 Não é mais pra aqui Tiago, pra aí tu morrer mais, não aqui assim, não... Onde está morrendo? Sim E aí E aí E aí E aí E aí Aqui tem, já tirou três tipos de batata, tem essa, tem a roxa, essa é a melhor, eu considero essa a melhor, mais gostosa, mais doce, e tem a, a branca, tem três, ó, abóbora, quem gosta de abóbora, então o ano todo aqui produz, produz na seca, produz na chuva, e o ano que ele está tirando é um pé de quiaba, junto, é essa aqui, tá junto, a seca, você pode plantar, ou dar para os porcos, aqui tem outro tipo de feijão já, ó, está produzindo também, Olha lá o sapeco que está aí, e esses pequenos arbustos, é jabuticaba, que lá na frente, jabuticaba é nativo, nasceu aí, aqui tinha mais, alguns morreram, mas é jabuticaba, e mais à frente tem gabiroba, que é outra fruta nativa, e lá é um cajueiro, cajueiro, areia, coco, licuri, aqui outro pé de abóbora, que ele está produzindo também, a outra ali, ó, aqui dentro, é, vou chegar até meu irmão ali, meu pai já arrancou aqui, aí está tirando aqui, por quê? Quando começar a chover, essa área começa a ser alagada novamente, se chover muito, então já vai tirando daqui, o que ele já colheu hoje aqui, mais um pouco de batata, a batata aqui, ele vende o excesso, quem já está aqui, não quiser comprar batata, é só procurar geral, aqui o Tiago, meu irmão, segundo a mangueira, negócio do barulho do vento aí, olhando, demais... e aí o o o o o o o o o Obrigado.